Já vamos colocando aqui no telão o repórter Samuel Santos, ele que acompanha todos os dias a movimentação ali na UPA da 13 de maio, o polo Covid-19, polo 1 aqui de Ribeirão Preto. Samuel, ótima tarde pra você e qual o registro da movimentação aí nesta sexta-feira? Mais um dia de movimentação tranquila por aqui, viu André? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Encerramos essa semana do monitoramento do movimento aqui na UPA da 13 de maio, como você disse, primeiro polo Covid-19 de Ribeirão Preto, foi montado lá em abril do ano passado, tem mais de um ano de funcionamento e agora temos o PS Central também, na Avenida Jerônimo Gonçalves, que centraliza esses atendimentos de pessoas com sintomas que podem ser da Covid-19. E a gente percebe uma queda no movimento, uma queda nesses atendimentos e hoje não é diferente e felizmente a gente sempre comemora, porque esse é reflexo de como a pandemia tem andado aqui em Ribeirão Preto. Tiago Santana vai mostrar pra vocês, nosso repórter cinematográfico. Neste momento, ninguém aqui em frente à unidade, reportagem chegou aqui faz mais ou menos 20 minutos e nesse meio tempo, quatro pessoas chegaram e entraram pra atendimento, um número bem baixo. Se as pessoas até chegaram ao mesmo tempo, por isso tiveram que esperar um pouquinho aqui fora, porque a gente sabe que tem aquele procedimento de triagem, o enfermeiro conversa primeiro com o paciente pra saber que tipo de sintomas ele tem. Aí sim, se ele apresenta algum sintoma que pode ser da Covid-19, entra pra atendimento. Se não, é encaminhado para outra unidade da cidade. A gente sabe que a UPA Oeste, UPA Norte e também a UBDS da Vila Virgínia atendem as outras urgências e emergências. Aproveito para atualizar o quadro da pandemia aqui em Ribeirão Preto, já que ontem finalmente saiu o boletim epidemiológico aqui da cidade. Até o momento, são 68.566 casos confirmados da doença, com mais 13 mortes, que aconteceram de 18 de janeiro a 20 de abril. Um espaço mais longo, só que essas mortes foram confirmadas apenas no boletim de ontem, que era também um acumulado, já que na quarta-feira foi feriado e a Prefeitura não divulga esses números. Recuperados, cresceu bastante o número aqui na cidade também. São 62.627 recuperados até o momento. Outro número que vem trazendo alegria aqui para o nosso município é a queda nas internações em UTIs exclusivas para a Covid-19. No momento é de 83%. São 255 internados em UTIs aqui na cidade, número menor que o de ontem. A gente espera que essa queda se mantenha cada dia a mais, André. É uma queda que veio se refletindo ao longo da semana, né, Samuel? Bem como aí também na movimentação da UPA da 3 de maio. Vamos torcer para que semana que vem permaneça também dessa mesma forma, né? Em cinco minutos aproximadamente começa a coletiva de imprensa do governo de São Paulo, Samuel. Só que já está basicamente certo um avanço naquela fase de transição da economia nesse momento, né, Samuel? O que deve mudar então a partir de amanhã? Ah, André, amanhã é um dia muito feliz para muitos empresários, não só aqui de Ribeirão Preto, de toda a macro região e de todo o estado. Porque a partir de amanhã podem abrir restaurantes, salões de beleza, academias e também clubes e parques. Um grande avanço nessa flexibilização. Essa fase de transição já está definida desde a semana passada, quando o comércio foi reaberto. E agora, nessa fase de transição, mais comércios vão poder abrir. Como você disse, daqui a pouco tem coletiva do governador João Dória, mas provavelmente nada disso que foi definido vai mudar. Até porque os números no estado e principalmente aqui de Ribeirão Preto estão em queda, André. Obrigado, Samuel, pelas suas informações. A produção está atenta a essa coletiva que começa em instantes e qualquer novidade a gente informa aqui o telespectador ao longo do nosso jornal. Muitíssimo obrigado, Samuel.